Esse é o Big Camera em Tóquio Cara, esse aqui é o Big Camera de Tóquio, tem várias unidades É um shopping de eletrônicos com muita, muita coisa E o da Baixa é um dos concorrentes que tem, também tem muita coisa Ah, são oito andares Dez no total, o térreo e os de Baixa Dez no total, incluindo a terra E o da Baixa é outro eletrônico e um compatível com a câmera de conversa Há coisas que você não pode ver em qualquer lugar Talvez na Coreia ou Taiwan, mas não no Brasil Tem coisas que você nunca vai ver no Brasil, cara